Estamos do setor aeroviário, a poucas quadras da rodoviária de Campinas e da sede da Secretaria de Segurança Pública. Esses dois imóveis vêm tirando o sossego dos moradores aqui da região. São imóveis que estão abandonados há muito tempo. Os imóveis ficam aqui no cruzamento da rua 2, que é essa aqui, com a rua 16, que é essa outra aqui. Esse imóvel estaria há pelo menos cinco anos desse jeito aqui. Era uma residência, mas hoje está nessas condições. Bem em frente tem esse outro imóvel inacabado, que segundo os moradores, tem cerca de 15 anos, e esse imóvel está abandonado. Resultado disso é que muitos usuários de drogas vêm aqui para a região. Vários crimes já foram registrados aqui nessa região, entre os moradores, reclamando muito. Essa senhora que está aqui, estava até contando para a gente, ela mora aqui bem do lado desse imóvel aqui. A senhora estava dizendo para a gente que durante a noite é um barulho danado. Eles batem muito ali, parece que derrubam no portão, não sei, é muito barulho, muito barulho mesmo. E aí a preocupação de vocês é porque fica muito perigoso isso aqui. Eu tenho medo de eles passarem para dentro, né, lá de casa, pular o muro e entrar lá dentro. E assim, chega a ser muitas pessoas? Esse é muito, esse é um punhado desses, parece que uns 10, 500 aqui. Ontem saiu dois de bicicleta e virou aqui. Essa é só uma das reclamações, né, da dona Maria de Souza aqui. E olha aqui para você ver, tem aqui esse lado, a senhora estava dizendo que até já furtaram o portãozinho daqui. Uma parte do portão eles roubaram, né. Aí ficou, eles foram numa porta velha aí, foram numa porta velha aí, até que eles tiraram tudo. Aí os malas, né, tiraram tudo. Aí eles veem aí, os donos, veio aqui, cortou as plantas e tal, e ficou nisso. E nós está aí. Olha aqui, ó, já furtaram. Aqui o portãozinho pequeno, ficou esse aqui. E quando a gente entra aqui, ó, vamos tentar entrar aqui. Olha aí, a gente vê muito material, o muro quebrado ali daquele lado ali. Tem aqui uma caixa, roupas também. A gente percebe aqui roupas. Olha aqui, a gente vê, né, buracos na parede, aqui também louça, que já foi retirada, um vaso sanitário aqui do lado. Roupas também, que a gente vê aí. Aqui, a espécie de um colchão ali também, um pedaço. A gente não sabe se tem pessoas aqui, né. Olha aí, ó, mas dá para a gente ver aqui, ó. Muita sujeira, a gente vê, embalagem de preservativo, aqui também. Olha aí, ó, o material que é usado aqui. Sinal de que fazem queima aqui, certamente, para drogas e tudo mais. Olha aí, ó. Tudo aqui, abandonado. Olha aí, ó, mais embalagens de preservativo. Preservativo usado, mau cheiro aqui, insuportável aqui nesse lugar. Olha aí, ó, muita sujeira. Aqui, ó. Em cima. Olha como é que está isso aqui. Agora tem outros cômodos aqui desse imóvel, onde era uma residência. Olha aqui, ó. Tem mais. Aqui também, parede que foi quebrada. Aqui mais sinais aqui de fogo, embalagens aqui de comida, plástico. Olha aqui, ó, muita sujeira. Aqui dentro dos cômodos, onde seriam quartos e tudo mais. A gente vê aqui. Aqui tem uma espécie de um corredor. Olha aí, ó. Tem calçado, tem roupa também. Muita sujeira desse lado aqui. Ali, ó. Tem lata. A lata usada para fumar crack, né? Com os buraquinhos aí. Vidros aqui, ó, quebrados. Os vidros quebrados aqui. E para vocês que moram aqui perto, eles frequentam muito o dia inteiro, dia e noite, entrando aqui. De noite, eles ficam aqui a noite toda. Muito barulho, como é que é? Faz barulho, fica aqui fumando e fica também, entra casal aqui, fica aqui fazendo relação aqui dentro. E aí, vocês que moram aqui perto, vocês ficam com muito medo desse entra e sai aqui. Nós ficamos com medo, porque são pessoas estranhas. E a gente tem criança, a gente fica com medo. E nem sabe ao certo, né? Quem são essas pessoas? O certo é que são usuárias de drogas. São usuários de drogas. Não sabe quem é. E aí, esse imóvel aqui, por exemplo, tem muito tempo, né, que ele está aqui? Tem, tem muitos anos. Desocupado? Desocupado. Desse jeito aqui. E a cada dia que passa, eles vão só quebrando mais muros e paredes e entrando? Entrando, como se fosse uma casa deles. Vamos entrar aqui, olha aí, tem mais um banheiro aqui, que já até arrancaram, né? As louças, vasos, tudo já foi arrancado daqui. Aqui, olha aí, tem roupas também. Tem mais sinais aqui de depredação. E sinal de colocar o mau cheiro aqui, insuportável. Olha aí, olha aí, tipo assim, fazem necessidades aqui. E aqui também, mais um cômodo, onde eles entram. Aqui, olha, muita sujeira nesse imóvel aqui, que já estaria há mais ou menos quanto tempo abandonado ou fechado esse imóvel? Esse imóvel aqui tem mais ou menos uns seis anos que está fechado. Totalmente lagado, fechado, lacrado. Aí começou a derrubar o portão e começou a entrar, noiado aqui. Noiado, gente de fora, querer morar aqui, fazer isso aqui de motel. É dia e noite o pessoal entrando aqui? Dia e noite. E como os postes nenhum funcionam aqui nas laterais dessa casa, então aqui fica escuro e a casa aberta, então eles tomam conta. Para vocês que moram em frente, isso aqui é um perigo muito grande? Muito grande. A gente nem sai de casa, porque se sair, eles roubam. Bom, e saindo aqui dessa casa que fica na frente e caminhando aqui para os fundos, a gente vê mais estragos aqui. O muro que tinha aqui foi derrubado. Olha aqui, o muro foi derrubado. Aqui tem uma caixa, um suporte que era uma caixa d'água. A caixa d'água está no chão. E aqui nessa parte aqui tem dois barracões. Tem esse aqui e esse outro do lado também aqui, que estão abandonados há muito tempo. Aqui já arrancaram a janela, né? O que tinha aqui de janela, tudo já foi arrancado. Porta também, tudo que tinha aqui já foi arrancado. E aqui a situação é a mesma coisa. Olha aí, roupas que a gente vê. Por todos os lados. Olha aqui, mais roupas também. Tem sinais aqui de que local realmente é frequentado. Olha aí. Levaram aqui. A pia. Aqui, o que era um banheiro, também já está tudo danificado. Aqui desse outro lado aqui, um quarto. E saindo aqui, a gente vai ver que tem um outro barracão. Olha aqui, o tanque que ficava aqui também já foi arrancado. Olha aí. Tudo que tinha aqui de janelas foi retirado, certamente, para revender. Entrando aqui desse lado aqui, a gente vê mais problema. Olha aí. Os moradores até tentam colocar o tapum e tudo mais, mas eles entram. Tanto aqui, por esse lado, lá na frente também. E olha aqui, mais um barracão que é utilizado aí pelo usuário de drogas, pelos moradores de rua aqui. Também. Os vitrôs, portas, tudo arrancado. Olha ali, André. Lá dentro, eles arrancaram praticamente tudo. Até o portal de metal, eles estão tirando. Isso mostra que esse local é bastante frequentado. Aqui, eles vão levando tudo, né? Tanque, pia, louça de banheiro. Olha aí. Quebrando a parede para retirar aqui a estrutura metálica e o portal também. Então, esse aqui é mais um imóvel, um barracão que fica aqui nessa região. Bom, e aqui, os estragos, os sinais de furtos por todos os lados. Esse vizinho aqui chegou a colocar a concertina aqui em cima do muro, porque certamente já foi vítima também das pessoas que entram aqui nesses imóveis também. Bem, aqui tem um corredor de fora a fora, colocou a concertina aí, certamente, para proteger os usuários de drogas e criminosos que frequentam esses locais aqui. Bom, esse imóvel, segundo os moradores, ele está desocupado aqui há cinco, seis anos. Mas em frente, tem um problema ainda mais grave. Esse outro imóvel aqui, segundo os moradores, estaria há pelo menos 15 anos desse jeito aqui. Uma obra inacabada, um local aberto. E essa moradora, ela é vizinha aqui do lado, estava dizendo para a gente que, além de tudo, ainda vem aqui, jogam lixo e colocam fogo. Isso mesmo, eles vêm, limpam. No mesmo dia, vem gente, já não sabe nem de onde, joga lixo aqui. Aí o pessoal que entra aqui, né, que sabe para que eles vão fazer, eles fazem o foguinho deles e passam. Já teve noite de duas, três horas da manhã, meu irmão, em cima da nossa casa, que é pregada aqui no outro lote lá, com a mangueira apagando o fogo. E nós, mulheres, com os baldes de água, que até duas vizinhas sempre vêm no socorro para ajudar a apagar o fogo. Porque a nossa casa, Aloares, é uma casa mais antiga, fiação antiga, porque, como diz, é todo mundo sem muito recurso até agora para poder reformar. Aí o nosso receio é, se cair uma fagulha de fogo de lá, pegar fogo, nós temos só que sair e ver queimar tudo, porque, como recolher? Porque se pegar na fiação, a fiação é muito antiga, vai correr toda a casa. E aqui, como o imóvel está abandonado há muito tempo, aí o André vai mostrar para a gente, olha aí, vem pessoas de fora, né, e acabam jogando lixo aqui. E não é só aqui de fora, não, lá dentro, eles jogam lá dentro também, sabe? Bom, essa reclamação da Dona Maria Aparecida, vamos até entrar aqui, André, olha aqui, a gente percebe que parte do portão já foi arrancada e levada, tem só uma parte aqui, ó. E aqui a gente vê, né, lixo, tem garrafa, resto de material de construção e muito entulho. Olha aqui, ó, tem um sofá aqui desse lado. E lá na frente, dá para a gente ver muito material, né, que são cobertores, indícios de que pessoas dormem aqui nessa região. E aqui, ó, essa parte aqui desse imóvel não foi concluída, né, então a obra abandonada. E olha aqui também, essa parte aqui dos fundos, olha aí, ó, muito lixo, entulho, sinais de que o local é bastante frequentado. Olha lá, desse corredor aqui, André, a gente vê muita roupa também, olha aí, ó, roupas, embalagem de comida. Passando aqui tem a parte dos fundos lá também, que seria muito frequentada. Aqui a gente percebe também, aqui desse outro lado, olha aqui que muito lixo acaba sendo jogado aqui. O mau cheiro, né, que realmente o pessoal utiliza isso aqui como uma espécie de banheiro. Olha aí, ó, eles quebram até essas partes aqui de concreto para retirar as ferragens. Lá dentro, olha lá, tem um colchonete, tem mais lixo lá dentro. E entrando aqui, olha aí, ó, nessa parte da frente aqui a gente vê muito material, lixo, entulho. É, a porta também já foi arrancada aqui, ó, e aqui tem mais lixo. Olha aqui, ó, vamos entrar aqui, muito material de tecido, roupas. Olha aqui, ó, o capim aqui no local. Olha aí, ó, colchonete, chinelos. Aqui desse lado aqui, bem amassado o capim também, o que indica que o local é bastante frequentado. Olha esse cômodo aqui, cheio de lixo, entulho, roupas também e pedaços aqui de espuma, né, colchões, o que indica que esse local realmente é bastante frequentado. Bom, a Regina e a Mariângela são vizinhas aqui desse imóvel e estava dizendo que à noite vocês nem saem na porta de casa. Nem saem na porta, eu não saio mais, eu chego mais ou menos seis e meia, eu já fico dentro de casa, não saio mais, perigoso demais. Que tipo de gente que frequenta aqui? É só morador de rua, essas pessoas ruins, morros, todo sujo, perigoso, fuma droga, craque, aqui tudo, aqui tem tudo isso aqui. E tem muito histórico de furto aqui na região? Tem, tem muito, e direto, direto. Eles tentaram até entrar na minha casa, o Loares, pelo vitrô da minha casa, um morador de rua, eu estava dormindo, ele tentou entrar na minha casa. E tá muito perigoso isso aqui, muito perigoso. E é um imóvel em frente ao outro, né? Um imóvel em frente ao outro, a gente tá sofrendo demais, nós estamos pedindo a sua ajuda. Porque na verdade, assim, tem que demolir ou cercar isso aqui, né? Exatamente, ou demole ou cerca pra ajudar a gente, que nós estamos sofrendo demais. Eu não saio mais, gente, ó, da rua, acabou. A vizinha tava lá falando, tava ligando pela vizinha e falou, não posso sair mais aqui no Eroviário mais, porque aqui tá, ó, sem sucesso, é direto. É homem, é mulher, tudo bem, vem pra dentro pra fumar droga. Bom, então essas são as reclamações dos moradores aqui do setor Aeroviário, nesse cruzamento aqui da rua 2 com a 16. E olha aí, ó, é lixo pra todo lado, né? A iluminação pública não funciona, muito escuro aqui, segundo os moradores. As lâmpadas estão queimadas e os moradores estão cobrando o quê? Que os donos desses imóveis que venham aqui demolir essa estrutura ou então secar pra impedir a entrada, né? De usuários de drogas e também criminosos aqui nessa região. Lembrando que nós estamos a poucas quadras aqui da rodoviária de Campinas e da Secretaria de Segurança Pública. Os moradores aqui dessa região estão pedindo socorro, porque esse local virou ponto de encontro de usuários de drogas e também moradores de rua. Legenda por Sônia Ruberti